Dona Zezé era uma boa pessoa, mas um dia ela teve uma ideia maligna. Servir um omelete com quiabo e giló refogado na ceia de Natal. E desde então a família nunca mais perdoou Dona Zezé. Agora Dona Zezé teve outra ideia, mas dessa vez não era maligna. Dona Zezé resolveu servir Chester na ceia de Natal. Dona Zezé no melhor papel de sua vida. Chester recheado com pão italiano e frutas. Estrelando, Chester, pão italiano e frutas. E aí, já pode comer. E se você quiser ver a receita inteira, compartilhe, porque a mais compartilhada vai ser divulgada e você pode copiar na sua casa. Né, Dona Zezé? É, ajuda a Dona Zezé.